A Secretaria Olha aí ó Mais uma vez que a gente passa aí ó Com descaso dessa merda Dessa prefeitura É night, é night Pega o night aí ó Adidas Nossa Que dó meu E tá vindo um monte ainda Olha lá os caras pegando os sapatos lá ó Olha que tanto de sapato lá ó Cato Cato Tá vindo um pouco de sapato lá ó